Se você tem uma placa de vídeo NVIDIA e tem um GeForce Xperience instalado, fica aqui que eu vou te ensinar como que você faz para gravar o áudio do seu microfone separado do áudio do seu computador. Fala jovem, beleza? Gobar aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo. Uns dias aí para trás eu postei um vídeo como que faz esse processo que eu vou ensinar nesse vídeo aqui, só que utilizando o OBS Studio. Ou seja, em um arquivo só de gravação, você gera duas faixas de áudio, uma para o seu microfone e uma para o seu computador. Se você já utiliza o OBS Studio para fazer suas gravações, eu recomendo você assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é onde eu ensino esse processo aqui, só que para o OBS Studio, beleza? E para você que está com o GeForce Xperience, vamos parar de enrolação e vamos direto para o nosso tutorial. Eu estou aqui com o meu computador, galera. Se você não sabe, se você apertar a tecla Alt Z, você vai abrir esse painel aqui de compartilhamento. Aqui você pode fazer gravação e fazer live também, beleza? Inclusive eu também tenho um vídeo ensinando a fazer live, vou deixar aqui em cima o cardzinho também. Se você apertar Alt Z e não aparecer essa tela, você vai ter que fazer o seguinte, galera. Você vai ter que vir aqui no GeForce Xperience, abrir ele, beleza? E aqui em cima você já percebe que para mim já está habilitado, abrir o overlay, beleza? Você vai vir nessa engrenagem aqui de configurações, beleza? E você vai ativar essa opção aqui, overlay no jogo. Você vai deixar ativado essa opção, que aí ele vai permitir que você ative esse painel aqui do Alt Z, beleza? Agora que você já está com esse seu painel ativado, você vai vir aqui em gravações. Pode clicar aí e vai vir aqui em configurações. Aqui é onde você vai fazer as configurações de gravação. Qual a taxa de bits vai ser gravado, qual a resolução, qual o frame rate, enfim. Você vai definir tudo aqui. Enfim, quando você for fazer alguma gravação, você vai mexer nessas configurações aqui. Você já vai acertar do jeito aí que você já costuma fazer suas gravações. Clicar em salvar aqui. Aí agora vamos para o que interessa. Está vendo esse iconezinho do microfone? Eu vou clicar nele e vou vir aqui em configurações. No meu já está configurado do jeito que tem que ser, beleza? No meu já está configurado, você vai configurar exatamente desse mesmo jeito. Aqui em áudio, som do sistema, você vai definir em qual volume você quer gravar o volume aí do seu computador. Eu deixei em 100% porque aí eu consigo trabalhar depois. Eu consigo tanto diminuir quanto aumentar um pouco. Aí aqui na parte do microfone, você vai selecionar o microfone. Aqui eu não consigo selecionar porque eu só tenho um microfone conectado no meu computador. E ele já seta esse automaticamente. E novamente, você vai definir o volume, só que aqui é para o microfone. E se você quiser acrescentar uma porcentagem aí de decibéis no seu microfone, vai ser aqui nessa parte de incrementar, beleza? Aí essa opção aqui de baixo é o que realmente faz a mágica. Você vai deixar aqui, ó, separar as duas trilhas. Dessa forma, ele já vai trazer sua gravação automaticamente com duas faixas de áudio. Vou clicar aqui em salvar e vamos fazer um testezinho, ó. Coloquei para gravar, ó. Gravação foi iniciada, deixa eu botar uma música aqui. Acho que até uns 7 segundos, acho que não pega direitos autorais não, né? Olha lá, tá rodando. Tá rodando a parada e tá rodando a minha voz também. Aí deixa eu mudar aqui agora, de novo. Tá com os dois áudios, hein? Beleza? Agora eu vou Alt F9 também para finalizar. Essa tecla de atalho, galera, você define bem aqui, ó. Vou abrir de novo o meu Alt Z, vou vir aqui na engrenagem de configurações e aqui, ó. Tecla de atalho. Aí tem aqui, ó, Alt 9, alternar gravação manual. Desligar ou ligar. Beleza? Você pode colocar aí em qualquer tecla que você queira. Aí agora para a gente fazer o teste, só no Premiere que a gente consegue de fato ver essas duas faixas e ver que isso realmente está funcionando, beleza? Eu vou criar um projetozinho aqui na área de trabalho mesmo, só para exemplificar para vocês. E vou pegar o vídeo que eu acabei de gravar. Vou trazer aqui já para a minha sequência. Ele criou uma sequência nas configurações. E você já percebe aqui, ó, que tem duas faixas de áudio. Bora botar para rodar. Minha voz. Ó, essa faixa de baixo é a minha voz e a faixa de cima, bora ver se rola o beat. Ó aí, ó. Se eu quiser tirar o beat, ó, deixa só a minha voz. Se eu quiser alternar, ó, pode deixar só a música também e tira a minha voz. E essa é a principal intenção desse vídeo, fazer com que você consiga trabalhar separadamente o áudio do seu microfone e o áudio do seu computador. Isso vai agilizar muito aí na sua produção, principalmente se você faz react, se você grava gameplay, se você grava qualquer conteúdo que utilize a tela aí do seu PC junto. Isso vai facilitar muito aí na sua edição, na hora de você produzir os seus conteúdos. Tranquilo? E é isso, meu jovem. Agora eu tenho certeza que você consegue gravar separado aí seu microfone e do seu computador utilizando o GeForce Experience. Fazendo com que ele traga duas faixas de áudio. Eu espero muito ter conseguido te ajudar. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like. Isso me ajuda demais a espalhar o conteúdo aí pelo YouTube. Me ajuda demais, é de graça. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. A intenção é chegar no nível aí de trazer vídeo todo dia, mas por enquanto a cada dois, três dias eu tô trazendo um vídeo novo pra vocês. Então já se inscreve aí pra não perder nenhum próximo. E deixa aí nos comentários se você tá curtindo esse estilo de vídeo, esse estilo de tutorial. E se você tiver alguma outra dúvida relacionada a esse vídeo ou sobre edição de vídeo, sobre captação, deixa aí nos comentários que eu vou adorar te responder. E quem sabe eu não trago um vídeo exclusivo respondendo a sua pergunta, beleza? No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! E aí E aí E aí E aí É...